E aí galera, beleza? Aqui é o Gringo falando. Então, acabou de chegar através dos correios, né? Minha cadeira. Acabei de comprar essa beleza, cara. E tô doidinho pra montar essa porra. Essa cadeira aqui, ela é feita pela DX Racer, bem conhecida, bem famosa pelos patrocinadores, são os patrocinadores oficiais dos jogos de videogame. Eles são quem patrocina esse pessoal aí. Se vocês já viram vídeos aí dos jogos aí, pessoal jogando videogame profissional e tal, que nem eles fazem na Coreia. Aqui nos Estados Unidos também eles fazem isso. Acho que na Alemanha também, se não me engano. Deixa essa porta aberta aqui. Vamos lá, né? Essa cadeira aqui, ela tem um estilo... Essa cadeira de carro de corrida, tá ligado? Essa daqui é a King Series. Series. Series do Rei, né? Que elas são maiores da cadeira que eles têm. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa meio grande e tal. Tá bom, gordinho, né? E... Não sei, cara. O problema aqui... Não sei se essa cadeira vai ser muito grande pra mim ou se vai ser tamanho adequado. Só sei que eu comprei ela porque eu não queria arriscar, né? Comprar uma cadeira pequena. Porque se você comprar, aí fudeu tudo. Porque na verdade, assim que você compra essa cadeira, eles aceitam a devolução da cadeira, mas eles não vão te devolver todo o dinheiro. Eles vão tirar 20% do preço total da cadeira. Deixa eu te falar uma coisa. Essa cadeira aqui, meu irmão, ela tá chegando em torno de dois mil reais. Dois mil reais com o câmbio agora, né? De quatro... Quatro e pouquinho. Câmbio do dólar de quatro e pouquinho, que é um absurdo, né? Valeu aí, Dilma. A Dilma fodendo com todo mundo, cara. Desculpa aí se tu é petista. Eu não moro no Brasil. Não moro mais no Brasil, né? Então... Eu só acompanho o que eu vejo na internet, cara. E pelo que eu percebi, a Dilma tá fazendo um ótimo trabalho. E acabar com o Brasil. Tá, cadê o manual? Tá tomando uma dessas caixinhas. Tem que falar que é quase impossível montar essa cadeira sozinho. Deixa eu tentar aqui também, meu irmão. Tô aguentando mais não, velho. Tem um pesadelo lá. Com a outra cadeira que eu tinha. Pra você aí, ó. Que... Que é um gamer. Que passa muitas horas sentado. Que é todo trabalho, né? Cara... Dois mil reais numa cadeira, bicho. É muita grana. Realmente é muita grana. Mas... Bicho... Eu passo horas... E horas sentado. Fazendo edições de vídeos. Criações de jogos e tal. Pra quem não sabe aí... Eu... Eu ainda não sou, mas eu estou estudando pra isso, né? É... Subirão programador. Sim, como eu estava falando... Esse pessoal aí que joga videogame profissional... Todo ano tem campeonato aí, Jay. Call of Duty, Dota... Dota é mais... Esses campeonatos aí do Dota, cara. Acontece muito lá no... No... Continente asiático. Enfim, esses jogos assim, cara. Esse pessoal assim, eles... Eles... Todos são patrocinados por essa... Essa empreenda que está nessa cadeira. E é bem bonito, ó. Dá uma olhada aí. E é bem... Toda também, cara. Eu pensei que essa paradinha ia aqui fora. Assim. Assim. Mas não, parece que vai por dentro. Vai assim. Caralho. Isso aí foi foda tirar, hein? Sua aqui não. Caralho aqui. Deixa eu processar assim, pessoal. Olha aí. Segurando aqui já. Bora. Peça. Filha da... Não, não. Pegou mais esse pô. Olha lá. Rapidinho isso daqui. E agora eu coloquei a peça preta errada. Não é ótimo? Não é ótimo isso? De novo eu coloquei ela errada? Agora. E essa daqui é a última. Pronto. E essa daqui é a última. E essa daqui é a última. Pronto. E essa daqui é a última. Pronto. 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 Eu ainda tenho um parafuso. E essa paradinha aqui que eu não sei pra que que é. E esse plasticozinho aqui. hatten só e miera doceio lá. Prontinho. Pronto. Pronto. Vee. Prontinho, prontinho. E aí? Ó. Pronto. Pronto. Prontinho, prontinho. Óbvio né que eu vou acelerar o processo aqui da câmera porque senão eu vou ficar uma hora vendo minha bunda aí ralando minha bunda no chão para construir essa porra né. Tchau.